Veja só que coisa boa Fiquei desmantelado, quase perdi a razão Foi aí que eu entendi que não era nada à toa Essa mulher é pra frente, caprichosa e reverente Metida boa, ela é metida boa Essa mulher é pra frente, caprichosa e reverente Metida boa Veja só que coisa boa, caro amigo meu irmão Nesse mundo tem de tudo, basta prestar atenção Outro dia eu conheci uma mulher bicho bom Ela fez um rebolar Fiquei desmantelado, quase perdi a razão Foi aí que eu entendi que não era nada à toa Essa mulher é pra frente, caprichosa e reverente Metida boa, ela é metida boa Ela é metida boa Essa mulher é pra frente, caprichosa e reverente Metida boa Eu sempre soube que você era metida boa Sorrisinho não nega, filha Ela é metida boa Ela é metida boa Ela é metida boa Essa mulher é pra frente, caprichosa e reverente Metida boa Ela é metida boa Ela é metida boa Essa mulher é pra frente, caprichosa e reverente Metida boa Eu sempre soube que você era metida boa